O livro de Salmos, o livro de Salmos é um dos livros mais misteriosos que a Bíblia tem. Aprenda a ler o livro de Salmos e a cantar e a orar. É o livro de reza mais poderoso que existe, é o livro de Salmos. Tem um vídeo nosso que ensina você a rezar, a orar o livro de Salmos, tá? Quer ler rezas e orações poderosas? Então, leia o livro de Salmos. Louvai ao Senhor. Ah, eu botei 111, né? É, 111 mesmo. Não é 11 não? É 11, menino. Ah, eu pensei que era 111. É 11, vamos para o 11 e bora. Abra sua Bíblia, Salmo, capítulo 11. Salmo, Salmo 11, 11. Mas que Deus maravilha, pronto. Salmo 11, aí amanhã a gente lê o 12, tá? Então, eleve o seu pensamento a Deus e ore comigo, porque o livro de Salmo é um livro de cânticos e reza. Ao acabar de mim, o livro de reza é o fulano de tal, mas é o mais, não, o mais é o da Bíblia. É o livro de Salmo. Eleve o seu pensamento a Deus e diga, no Senhor eu confio, como dizeis a minha alma, fugir a vossa montanha como pássaro. Pois eis que os ímpios amam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, quem poderá fazer o justo? Se forem destruídos os fundamentos, quem poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos. E as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos. E as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Porém os ímpios e os que amam a violência, odeiam a sua alma. O Senhor prova o justo. O Senhor prova o justo. Porém os ímpios e os que amam a violência, odeiam a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços. Fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu corpo. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu corpo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. O Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Palavras do Senhor. Vamos ler o 12? Vamos? Abra aí a sua Bíblia no capítulo 12. E vamos orar também o capítulo 12. Salva-nos, Senhor. Porque faltam os homens bons. Porque são poucos fiéis entre os filhos dos homens. Salva-nos, Senhor. Porque faltam os homens bons. Porque são poucos fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Fala com lábios lisbojeiros e o coração dobrado. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisbojeiros e o coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisbojeiros e a língua que fala soberbamente. O Senhor cortará todos os lábios lisbojeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. São nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. São nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Olha, que texto. Fala. Pela opressão dos pobres, pelo gemido do necessitado. Me levantarei agora, diz o Senhor. Porém salvo aquele para que eles assopram. A palavra do Senhor são palavras puras. Como prata refinada em fornalha de barro, purificada sete vezes. A palavra do Senhor são puras. Como a prata refinada em fornalhas de barro, purificada sete vezes. Tu os guardarás, Senhor. Desta geração os livrará para sempre. Tu os guardarás, Senhor. Tu os guardarás, Senhor. Desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios andam por todas as partes. Quando o mais vil dos filhos dos homens são exaltados. Os ímpios andam por todas as partes. Quando o mais vil dos homens foram exaltados. Palavras do Senhor. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém, amém. Palavras do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém.